Barragem de Santana, tinha que ter um Santana no meio, tinha que ter, Barragem de Santana Rio Salgado com toda sua força, vai avançando para o Castanhão Eu não sei, Valdemar, aqui está bem próximo, aqui dessa passagem, mas tem lá Olha só esse corredor, eu acho que é um pouco, quase um quilômetro, mil metros Dessa barragem incrível, que imagem maravilhosa isso Barragem de Santana do Jaguaribe, Rio Salgado seguindo para o Açude Castanhão Que imagem maravilhosa É a demonstração de que o inverno parece que chegou de vez, aqui no estado do Ceará Boas chuvas na região do Cariri Águas que vão para o Castanhão e que vão também para a capital cearense Vamos fazer o seguinte, aqui tem muita água, mas também tem muita fartura Valdemar, mostra aqui o saco de peixe, abre aqui amigo, por favor Olha, olha o saco de peixe Qual o seu nome? É Márcio Tudo bem Márcio? Show Meu amigo, esse peixe aí é o qual? É o comatã Comatã? Isso, é o puro Rapaz, tem quantos aqui? Quantos peixes tem aqui? Mais ou menos aqui 100 quilos 100 quilos de peixe Fartura total Demais Foi tudo hoje, pela manhã até agora? Só amanhã até agora Maravilha, hein? Maravilha, hein? Se inscreva no canal.